Gente e internauta da Jovem Pan, nós falamos agora do nosso estúdio de vidro da redação ao lado do nosso José Luiz Tejom, um dos grandes especialistas em agro, agronegócio que todo domingo apresenta a Hora do Agronegócio. Tejom, bom dia. Bom dia, prazer imenso aqui nessa bancada maravilhosa. E com? Pois é, hoje um vídeo especial estamos recebendo, aliás, ela fez uma visita aqui na redação da Jovem Pan neste domingo, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ministra, bom dia, obrigado pela visita aqui à Jovem Pan. Eu é que agradeço, Tiago, poder estar aqui com você, com o Tejom, falando aí pra todos os ouvintes da Jovem Pan e com muito prazer, porque nós estamos falando com aquelas pessoas que conhecem o agronegócio mas menos do que aqueles que a gente fala todos os dias, são as pessoas da cidade. Então, pra mim, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Ministra, é claro que o Tejom vai se aprofundar nos assuntos mais técnicos, mas eu pergunto o seguinte, a senhora declarou, logo que tomou posse, que o setor agrícola é alvo de acusações infundadas. De que maneira a senhora vai fazer pra melhorar a imagem, ou tornar a imagem desse ministério mais conhecida? Bom, o primeiro é mostrar pra população, o brasileiro nunca teve problema de falta de alimento, abastecimento. O ministério chama Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O brasileiro, pelo menos desde que eu nasci, a gente não tem problema de abastecimento. O Brasil, ao longo desses anos, ele vem cada dia mais colocando comida barata e de boa qualidade no prato do brasileiro e ainda tendo um excedente de exportação e nós conseguimos ainda mandar pra 160 e tantos países no mundo. Então, o que eu quero mostrar pro Brasil? O que os produtores fazem, o que eles enfrentam pra poder produzir e o produtor mostrar que ele é sempre um otimista. Às vezes a gente fala, bom, esse ano vai diminuir a safra, porque o adubo tá mais caro, o dólar subiu, enfim, tem dificuldade de licenciamento e ele vai e produz sempre um pouco mais. Então, eu acho que o brasileiro precisa começar a entender o papel fundamental que tem o produtor rural na sociedade brasileira, no abastecimento e ainda na nossa balança comercial, gerando excedentes ano a ano. Tejão. Olha, ministra, o pessoal tem falado por aí que nós temos um super-ministro, Paulo Guedes. Eu diria que nós temos também uma super-ministra, a senhora. E se Paulo Guedes e Tereza Cristina se reunirem na equação da riqueza, da formação, do crescimento do Brasil, nós teremos reais condições de irmos pra um PIB brasileiro bastante positivo. Então, a senhora representa a base de, no mínimo, um terço do PIB. Na minha opinião, mais, mas que seja um terço do PIB. E desafios gigantescos. Além do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como a senhora bem falou, a senhora tá recebendo alguns assuntos delicadíssimos. Fundiário, demarcação de terra indígena, está recebendo áreas que não estavam no Ministério da Agricultura, que deveriam estar, mas estão voltando, da pesca, do desenvolvimento agrário, da agricultura familiar, etc. Como que este sistema todo gigantesco, qual é o desafio dos desafios pra senhora enfrentar aí nos próximos quatro anos, ministra? Acho que o desafio dos desafios é o seguinte. Hoje nós temos um problema de crédito, que nós precisamos ter crédito abundante e crédito de maneira mais facilitada pro grande e conseguir o crédito oficial que hoje, com o orçamento brasileiro, cada dia mais restrito, nós temos que arrumar esse dinheiro pro pequeno agricultor. E os grandes agricultores nós temos que achar uma nova maneira de ter crédito abundante, um crédito com juros que sejam razoáveis para a produção. E aí entra o ministro Paulo Guedes pra me ajudar, a economia, pra poder fornecer esses instrumentos pro produtor brasileiro continuar produzindo cada vez mais. desafiando aí os grandes gargalos que nós temos na agricultura, que são infraestrutura precaríssima, que aumenta os nossos custos de produção e que nos deixa cada vez menos competitivos. Seguro rural, que é um outro ponto que eu acho fundamental, que nós vamos ter que arrumar esse problema, pra que o produtor possa produzir tranquilamente, apesar de todas as intempéries aí climáticas, que é o grande problema que ele sofre hoje, sem ter esse seguro pra poder protegê-lo, pra continuar produzindo ano a ano. E não ter o problema de ficar devendo quando nós temos aí intempéries como esse ano. Nós estamos tendo aí algumas, alguns lugares, algumas regiões no Brasil em que há falta de chuva e nós estamos já tendo aí algumas perdas de em torno aí de 10% torcendo pra que o clima, que a chuva se regularize e a gente possa colher ainda uma safra recorde neste ano de 2019. O outro problema que você perguntou, como é que é trazer agricultura familiar? Essa agricultura precisa de todo o apoio, porque existe uma balela aí de que ela produz muito, produz o que? Agricultura familiar. Mas nós temos que incorporar isso, os assentamentos, que hoje produzem muito pouco. E a gente tem que fazer uma divisão, o que é agricultura familiar e o que é assentamento e agricultura de subsistência. Nós temos que tirar essas pessoas e colocá-los na produção, tendo renda, dignidade, produzindo, gerando renda, trazendo jovem pra dentro do campo, de volta pro campo, que hoje é um grande problema que nós temos, que a nossa população cada dia está mais envelhecida no campo e nós vamos atrair a juventude pra continuar esse círculo virtuoso de produção. Então, são grandes desafios. A pesca, você disse, veio pra nós. A pesca, o Brasil tem quase 8 mil quilômetros de costa marítima, além de 13% de toda a água doce do mundo. Nós temos aí uma riqueza em água pra fazer tanto a agricultura, produzir pescados aí em açudes, em tanques, enfim. E também pescar. Hoje a nossa pesca é muito diminuta em relação ao que poderia ser, porque nós temos aí um meio ambiente que deixa essa atividade riquíssima tolhida. Os nossos peixes passam aqui pela nossa costa e vão embora ser pescados dos Estados Unidos, enfim, aí pra frente. Então, são desafios enormes, mas eu acho que o Brasil pode dar um salto se nós conseguimos simplificar os processos burocráticos a que hoje são submetidos os nossos produtores rurais, sejam eles da pesca, da agricultura familiar, da agricultura comercial, deixando com que eles produzam de maneira mais fácil, sem precarizar. Que é isso que às vezes não nos entendem. Ah, vão tirar a segurança? De jeito nenhum as leis estão aí pra ser seguidas. Mas por que nós precisamos complicar se nós pudermos simplificar e produzir mais, mais barato, exportarmos mais, enfim. Fazer aquilo que todos os países civilizados do mundo fazem. Só no Brasil que é complicado essa produção. É interessante. Ministra, nessa coisa do pequeno, do familiar, etc., o cooperativismo tem um papel sagrado nisso? Fundamental. 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 Tenho conversado muito com a OCB, com o Márcio, pra que nos ajude a fazer com que esses pequenos produtores, sendo cooperativados, eles possam produzir em cadeia, tendo a produção, tendo a assistência técnica, o transporte e a comercialização. Aí dá certo. Se eu não estou enganado, me corrija, parece que nós temos 88 milhões de hectares em assentamentos no Brasil. 90 milhões. 90 milhões. Meu Deus, é muito mais do que a área que a gente tem de agricultura no país, não é? Exatamente. Esse pessoal, se for cooperativado, eles podem se transformar em pessoas com qualidade de vida e crescerem? Com certeza, com certeza. E é isso que está no nosso programa. É claro que nós não vamos fazer isso em quatro anos, mas nós vamos tirar esse pessoal daquele cabreço da pobreza, de continuar lá subserviente, só trabalhando pra sua sustentação. Ao contrário, nós queremos que eles trabalhem, possam ter renda, possam ficar ricos, possam ricos, que eu estou dizendo, melhorar de vida. Ter dignidade, ter autossuficiência. Enfim, é pra isso que nós vamos trabalhar e muito. E estamos com muitos programas aí, com vários entes, não só do governo, mas também com a iniciativa privada, pra que elas nos ajudem a fazer isso o mais rapidamente possível. Ministro, falando um pouco mais agora, do ponto de vista um pouco macro, né? Em 2017, 2018, nós tivemos aqui no Brasil a tal da Operação Carne Fraca, que manchou um pouco a imagem do Brasil. E eu me lembro que naquela época, até as informações que o governo passava, não eram informações tão claras. A gente não tinha muito claro o que realmente aconteceu naquela época. De que maneira a senhora vai trabalhar a imagem do Brasil e pra destravar também as exportações, esse tipo de coisa? Bom, e esse é um assunto difícil, né? Claro. Mas que a gente vem tratando desde a transição do governo, por quê? Nós temos que mudar o sistema. O Brasil hoje, com toda essa sua grandiosidade, vamos dizer, em termos de produção de carnes, de outros produtos, nós não temos fiscais suficientes pra fazer esse trabalho do dia a dia, né? De estar presente em todas as plantas. Então, a gente acaba ficando naquelas que têm exportação. Então, nós estamos construindo, junto com a iniciativa privada, junto com os fiscais federais, um novo modelo, que seria o autocontrole. O autocontrole é o que cada um tem a sua responsabilidade. A empresa tem que zelar pela qualidade daquilo que ela se propõe a produzir, e nós vamos fazer a fiscalização antes e depois do processo industrial. Então, nós estamos com a minha... Não é uma coisa que se consegue do dia pra noite, isso precisa ser construído. Você tem que dar todas as condições pra que as duas partes possam cumprir. E também precisamos conversar com os russos, né? Brincando, né? Aqui. Precisamos conversar com os nossos mercados pra ver aqueles que aceitam e aqueles que não. Porque nós temos os Estados Unidos, que tem uma proposta de ser só funcionários públicos. Então, nós precisamos ver. Agora, os Estados Unidos não anda... Ele abriu pra carne in natura, mas em seguida ele fechou. Então, hoje a gente tá exportando ainda a carne inlatada, que sempre exportamos. E isso, o autocontrole não tem nenhum problema. Mas pra carne in natura, nós temos que conversar. Nós temos a Europa, que já tá praticando o autocontrole há alguns anos. Então, chamá-los pra uma conversa. Então, nós vamos começar, por exemplo, por fertilizantes. Vamos começar pela indústria de bebidas. Nós temos várias outras indústrias. Porque quando a gente fala em autocontrole, há uma comoção. Ah, vão deixar de controlar. Não. Cada um vai ter sua responsabilidade. Mas são várias cadeias produtivas de vários produtos que vão utilizar essa sistemática até chegar no mais complicado, que é a indústria de aves, suínos e bovinos. Olha, eu concordo plenamente com isso. Tá na hora das grandes corporações que comandam as cadeias produtivas assumirem responsabilidades. E elas precisam ter um código de ética, um código de autorregulamentação entre elas. E a entidade que elas congregam tem que expulsar quem prejudica o setor. Está na hora, né? Estamos aqui no mundo, aliás, uma obra-prima fantástica, escrita por Ney Bittencourt de Araújo, na sua 90, o Complexo Agroindustrial Brasileiro, já esgotado, infelizmente. Trata exatamente disso. A responsabilidade das cadeias produtivas, e a senhora está certíssima, concordo perfeitamente em tudo que está dizendo. Está na hora das corporações assumirem suas responsabilidades. E não ficar só botando culpa em governo. E se escondendo também, quando o bicho pega. E quem vai resolver é o ministro da Agricultura. O ministro da Agricultura vai lá resolver. Olha, uma questão, talvez a minha última, e fica, Tiago, você, sobre a imagem, a comunicação. Eu estava até brincando aqui. Quando a Embrapa fala, olha, nós temos 66% do território brasileiro preservado, os trabalhos da Embrapa Territorial com satélite, monitorado o carro, né, cadastro ambiental, rural, o quê. Falou, falou. Quando a Gisele Bintin fala que nós estamos desmatando, o mundo reverbera. Eu acho que nós temos um probleminha de comunicação. Nós precisamos arrumar as nossas Gisele Bintin, ministra, porque é difícil essa competição comunicacional, não é não? É verdade, é verdade, é verdade, mas quero te dizer o seguinte, é um absurdo, vamos dizer, o que fazem hoje com a imagem do Brasil. E, infelizmente, são maus brasileiros. Por algum motivo, vão lá fora, né, levar uma imagem do Brasil e do setor produtivo que não é verdadeira. É claro que em todos os segmentos tem gente boa e tem gente má. Agora, a grande maioria dos produtores preserva, porque é importante para ele essa preservação. Então, se a gente tem 66, 67% das nossas matas e florestas nativas preservadas, é porque o produtor rural preservou. País nenhum do mundo você tem que preservar 20, ou 50, ou 80%, como nos nossos biomas aqui hoje nós temos que fazer. Sem receber um tostão. Aí, ah, mas o produto, isso está na lei. Claro que está na lei, mas isso é igual você ter um apartamento, já que nós estamos falando aqui, é para a população urbana. Então, você tem um apartamento e diz, olha, aqui no bairro de Santana, você tem que preservar um quarto, você não pode usar. Aqui no bairro de, sei lá, Ipiranga, no paraíso, você tem que dois quartos dos seus três, você não pode usar. E assim por diante. Agora, o produtor rural tem que ter, não é que ele tem que ter, mas seria muito interessante você ter algum mecanismo que fizesse que ele preservasse isso, recebendo alguma coisa para fazer essa preservação. Então, nós estamos estudando com o meio ambiente aí, algumas ferramentas. Existe hoje no mundo algumas coisas lá fora, alguns fundos enormes que precisam dessas áreas preservadas e que podem pagar por isso. Então, nós estamos vendo, não é que é obrigatório, a lei manda preservar, mas se você der um incentivo para que se preserve, eu acho que a preservação será muito mais efetiva e você vai poder ter isso até feito com um negócio e as pessoas vão continuar preservando cada vez mais. Não existe país nenhum do mundo que tenha uma lei como a nossa. Verdade. Nenhum, o Código Florestal. Então, é um absurdo irem lá fora dizer, né, inclusive, desculpe Gisele Bündchen, você devia ser a nossa embaixadora e dizer que o seu país preserva, que o seu país está na vanguarda do mundo da preservação e não vir aqui e meter o pau no Brasil sem conhecimento de causa. Mas a Gisele é muito querida, a gente ama a Gisele, vem lá de Horizontina, né? Eu também amo, achei ela o máximo. A gente tem que chamar a Gisele aqui para um bom bate-papo, ela é linda, maravilhosa, vegana, também é agro. Viva a Gisele! Viva, viva! Ministra, e rapidinho, nosso tempo já está terminando, mas em um minuto para a gente encerrar a nossa conversa, essa questão da demarcação das terras indígenas. É claro que isso dá uma outra entrevista. E de que maneira a senhora, como ministra da Agricultura, vai trabalhar esse tipo de coisa também? Porque isso foi delegado para a senhora. Com a maior seriedade, de maneira muito republicana, porque nós temos leis no Brasil, as pessoas esquecem isso. Parece que porque saiu do Ministério da Justiça e foi para o INCRA, que está hoje ligado ao Ministério da Agricultura, o INCRA cuida de todas as ações fundiárias do Brasil, seja ela da iniciativa privada, pública, ambiental, quilombola e indígena. Então, simplesmente nós vamos seguir a lei. A lei é para todos, a lei está lá, a Constituição é clara. Então, não é porque veio do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura que nós vamos precarizar. O que nós vamos fazer é o seguinte, seguir a lei. O Ministério dos Direitos Humanos vai cuidar da parte humana do índio, que é indigno hoje o Brasil. Os índios têm 13% do território nacional e vivem na maior miséria. Numa miséria que eu tenho vergonha quando eu vou a alguma aldeia indígena e vejo a situação dos indígenas no nosso país. Então, nós precisamos melhorar isso, a condição de vida dos indígenas. Agora, e para toda essa riqueza que se coloca sobre o seu cuidado. Então, nós precisamos parar de ter contrabando de minerais, que eles estão em cima de grandes reservas minerais, de diamante, de ouro, de nióbio, enfim, de outros minerais aí do maior valor possível. E eles vivem numa pobreza de fazer dó. Então, é isso que nós vamos tratar. Agora, ah, não se vai mais demarcar terras indígenas. Não é verdade. Quando tiver que ser demarcado, isso precisa ser bem fundamentado. O que não pode é ter um viés ideológico nessas demarcações. É isso que este governo se propõe a fazer. De maneira séria, republicana, cumprindo a Constituição. Ministra Tereza Cristina, mais uma vez, obrigado pela visita aqui à Jovem Pan, aos nossos estúdios e boa sorte para a senhora. Eu vou precisar. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Tiago. Teja um bom dia. Boa sorte. Muito obrigada. Boa. Vai precisar boa essa. Excelente entrevista, hein? Eu acho que tem que ser destacada. Excelente entrevista da ministra. Discutiu todas as questões perguntadas. Não fugiu de nenhuma questão. Mas um dos pontos, foram muitos importantes lembrados na entrevista, mas a questão das terras indígenas. lembrou uma questão, 13% do território brasileiro, 13% são reservas indígenas, 13%. Que país no mundo tem isso? Queria saber. Queria saber que país tem isso, igual tem o Brasil e tal. E mesmo assim, acham que é pouco. E ela destacou um ponto importante também. Apesar de os indígenas terem 13% do território nacional, vivem numa miséria terrível. Terrível. Por quê? Aí tem uma discussão séria sobre a questão indígena no Brasil. Uma discussão séria. Evidentemente, também acho que eles não estão lá para ficar conservados, entre aspas, como se fosse um zoológico. Concordo. Concordo com isso. Mas, por outro lado, como é que esse processo de integração, a sociedade mantendo as suas tradições? Esse é o grande desafio. E dando condições econômicas deles se manterem dignamente. Porque eles têm terra produtiva, têm condições para isso. Então, essa é uma questão que a sociedade brasileira tem de discutir. Eu espero que tanto o governo como o Congresso Nacional se debruçam sobre essa questão.